Durante a abertura do Congresso da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, lá em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro defendeu mais uma vez a redução da burocracia para o empresariado brasileiro. Para uma plateia de empresários do setor automotivo, o presidente reafirmou seu compromisso com a livre iniciativa e o empreendedorismo. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, informou que o ministério estuda a alteração na cobrança da taxa de controle e fiscalização ambiental. O tributo do Ibama passou a tarifar concessionárias de veículos em 2018, depois que o órgão mudou o enquadramento da atividade de troca de óleo. Menos burocracia, incentivo a quem trabalha, não criar regras irracionais, dizer sempre a verdade e trabalhar pelas pessoas de bem. O presidente da República falou sobre algumas medidas mais relacionadas ao setor automotivo, como mudanças no Código Brasileiro de Trânsito. Jair Bolsonaro defendeu, por exemplo, o fim da exclusividade dos departamentos estaduais de trânsito em indicar médicos para a realização de exames de quem vai renovar a Carteira Nacional de Habilitação. E disse, mais uma vez, que é preciso tirar o peso do Estado da iniciativa privada. A maior contribuição que nós podemos dar aos senhores é não interferir em seu trabalho, é tirar o Estado de cima de vocês, é acreditar em vocês. O presidente também anunciou que a partir de agora as empresas não precisarão mais publicar os balanços anuais em jornais de grande circulação. Basta apenas fazer a publicação no Diário Oficial.